Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos testar a RX 5700 XT com alguns jogos a ver o desempenho dela em 2023. Portanto, quem não viu o vídeo ainda, eu vou tentar ligar aqui, num dos cantos, o vídeo em que eu mostro a gráfica que eu comprei na loja Sex em segunda mão com garantia de 3 anos. Tenho o unboxing e a explicar como é que funciona a loja a nível de compra, a nível de suporte e a nível de garantias. Portanto, se ainda não viram o vídeo, deem uma espreitadela lá e depois voltam aqui a este vídeo. Então, eu comprei a 5700, comprei, troquei, como vocês quiserem, a 5700 XT Reference, ou seja, é um modelo Reference, Blower Style, o cooler é o Blower Style, aquele cooler não é bom, não é bom, a verdade é esta, o cooler não é bom, a gráfica aquece mais do que se fosse uma gráfica com um cooler normal da ASUS, da MSI, os chamados AIBs, no entanto, esta gráfica, como vocês puderam ver no vídeo, se não viram mais uma vez, vejam, a gráfica veio nova, completamente nova, e ela aquece aquilo que deveria aquecer para um cooler deste género. Portanto, não tenho qualquer problema, eu quero vos mostrar aqui, tanto a nível de temperaturas, como a nível de desempenho, como é que ela desempenha aqui no meu PC. Vamos testar no meu segundo PC, que é onde eu tenho a minha 6600 XT, eu tirei a 6600 XT para testar a 5700 XT, e depois irei fazer a comparação em alguns jogos, se calhar não tantos como vamos ver hoje, mas em alguns jogos vamos ver a comparação com a 6600 XT. Como eu vos disse, esta gráfica custou 275€, com 3 anos de garantia, embora seja usada, eles dão sempre 3 anos de garantia. E vamos testar aqui no 5900 X, 32 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz, alguns jogos estão no SSD, outros estão no HDD, portanto, é o que é, eu não tenho espaço neste disco, são só 500 GB de SSD, ainda não comprei um disco maior, portanto, vai ser assim hoje. Alguns jogos vão estar no SSD, mas, pelo que eu estive a ver, não há grande diferença nos SSDs. O jogo depois de fazer o cache das texturas todas, não há stress nenhum a jogar. Há jogos que, efetivamente, há problemas, por exemplo, o Forza 5, se forem com um carro muito rápido e ele não consegue ler as texturas tão rápido quanto preciso, para o jogo funcionar direito e dar-lhe algum aviso a dizer que o disco é lento. Portanto, de resto, não tenho stress nenhum. Fora estes aspectos, são estas, a bordo é uma B450 Tomahawk e o cooler é o Cooler Master, que custa para ir 60€ em 2016 ou 2017, é um cooler mesmo horrível, mas funciona 5 estrelas, nunca mudei massa térmica e ele está aqui espetacular. As temperaturas vocês vão ver aqui, como é que é jogar. Portanto, antes de começarmos, quero-vos mostrar aqui só o que é que eu tenho a nível de configurações de painel de controle da AMD e não é nada de especial, basicamente, o que é que eu fiz, por ser o cooler que é, a única coisa que eu fiz foi só uma curva das ventoinhas, mais nada e mesmo assim não é muito agressiva porque eu não quero que faça muito barulho, se eu não me importar com o barulho, estou com o headset, é uma opção valsa, vocês podem pôr um bocadinho mais forte, mas para este efeito, para este vídeo, vamos usar assim, quando for a comparação com a 6600 XT, vamos usar as duas stock a testar nos jogos, sem overclock, sem nada para testar nos jogos. Portanto, isto é a única coisa que eu tenho aqui. Agora, vamos entrar já no Forza, porque vai ser o primeiro jogo que vamos testar, vamos entrar no Forza e depois do Forza vamos ver o restante dos jogos e vamos ver como é que ele corre. No Forza, como é que eu tenho isto? 1920x1080p tenho o anti-aliasing, o MSAA a 4 vezes e depois, a nível de gráfico, estou a usar o preset High. É só andarem para aqui para o High, guardar e é estes os settings. Vamos entrar no jogo e vamos ver como é que ele corre. Aqui no jogo, então, vamos com este Clio, todo XPTOZ3, que eu ganhei, por acaso, há pouquíssimo tempo e vamos testar aqui o jogo. Como vocês podem ver, a temperatura da gráfica está em baixo, na parte azul é tudo de settings da gráfica, a laranja é do CPU e depois, ali aquele verde, whatever, é onde tem os FPS e tudo mais. Em cima, ali lá, as goxas, têm aspectos do computador, 5900X, 5700XT, tem a dizer qual é a motherboard, qual é as memórias, tudo. Sistema operativo, os drivers que eu estou a usar, que é os 22112, aqueles que queimam as gráficas, portanto, e vocês como podem ver aqui, a nível de desempenho, estamos quase com 200 FPS, viram? Estamos nos 199 ao bocado, 176, 175, estamos com muito bons FPS, está a dar super fluido, a nível de temperatura, está ali nos 80 graus, no hotspot, 67, no, na GPU em geral, portanto, nada de especial, o máximo limite desta gráfica, é 110 no hotspot, portanto, ainda estamos com uma margem grande, e a ventoinha, eu estou aqui sem headset, sem nada, e muito sinceramente, não se ouve, grande coisa, a nível de barulho, da ventoinha. Também, eu não estou com uma ventoinha muito, uma curva muito agressiva, se quiser, ainda dá para fazer, se calhar, um undervolto na gráfica, aumentar um bocadinho mais a curva, e a gráfica fica ainda com melhores temperaturas, não se esqueçam que isto é uma reference, portanto, quem for para aí dizer, para os comentários, dizer que isto está muito quente, é uma reference, não há hipótese, isto é assim, esta gráfica, não há muito que se possa fazer, é este modelo, embora eu goste bastante do modelo, e a minha ideia inicial, era vender esta gráfica, para comprar outras gráficas do género, antigas e testá-las agora, hoje em dia, só que eu gosto tanto deste modelo, e é tão bonito, que eu não sei se quero vender, no entanto, se vender, quem estiver interessado, tem que se tornar, sub na Twitch, e depois faço o sorteio, em todos os subscritores, quem é que ficaria com ela? Isto se me apetecer, vem dele, não me parece, acho que dá para ver aqui, o desempenho que corre mesmo bem, por isso vamos passar para o próximo jogo, Battlefield 2042, é um jogo que eu gosto bastante de jogar, pena que nunca ninguém joga, não tem ninguém para jogar isto, porque a maior parte das pessoas não joga, mas o jogo que agora está impecável, também me fiz, portanto, o que é que eu tenho aqui? Basicamente, tenho o preset High, que é o que eu costumo jogar, até com a 6.16 no XT, e de resto, está aqui com o Future Frame Rendering, de resto está tudo normal, não mudei só o Field of View, para 105, fora isso, nada de especial, vamos entrar aqui, num Conquest, e vamos ver como é que corre, bem, aqui estamos no Battlefield 2042, desde para caso, se calhou um mapa, que puxa para caralho, isto é um mapa daqueles Remastered, estamos com 90, isto é um jogo, atenção, que puxa muito, estamos com 90 FPS, 80 FPS, mais ou menos, mas isto é um mapa, que puxa imenso, mesmo com a 6.16 no XT, isto é um mapa, que tem uma quebra de FPS, comparado com os outros, com os mapas, originais deste jogo, e não os remakes, estamos a jogar num servidor, com 64 jogadores, mas, para já, está a dar bem, estamos aqui, nos 88 graus, isto é um jogo, que puxa por tudo, pelo processador, pela gráfica, por tudo, se vocês repararem nos cores, são 12 cores, se vocês repararem nos cores, ele está a utilizar cores, os cores, bem mais, do que é normal, para um jogo, vamos jogar aqui, um bocadinho, se eu fizesse uma kill, era fixe, não prometo, não é fácil, matei-o, asa, a ver se tem mais algum, aqui, perdido, ui, ui, o que é que foi isto, um Battlefield Moments, matei-o, embora este aqui em baixo, matou-me também, mas já, acho que dá para perceber, que funciona bem, ou está a funcionar bem, este jogo tem uns gráficos incríveis, tem uns gráficos incríveis, pouca gente joga, mas este jogo tem uns gráficos incríveis, mesmo, eu gosto muito deste jogo, por acaso, graficamente, e a nível de jogabilidade e tudo, é muito perfeito, acho que deu para perceber, que o jogo funciona mesmo bem, vamos agora, passar, para o próximo jogo, God of War, PC, vamos testar aqui este jogo, por acaso é um jogo incrível, já cheguei ao fim, obviamente, e é brutal, a única coisa que eu não gosto deste jogo, não dá para pôr full screen, só dá borderless, don't know why, no entanto, estamos a correr mil 80p, obviamente, não temos FSR 2.0 ativo, nem motion blur, nem essas cenas todas, mas os gráficos, vamos usar em high, porque parece-me ser, o melhor qualidade de desempenho, vamos aqui, fazer, continuar, eu nem sei se está para fazer, para continuar alguma coisa, porque eu já cheguei ao fim do jogo, mas vamos ver o desempenho aqui, e até depois vou ativar o FSR, e vamos ver, como é que o jogo, o jogo desempenha com o FSR 2.0, 121 FPS, 122 FPS em high, settings, opa, este jogo tem os gráficos do caralho, isto é um jogo da Playstation 4, atenção, óbvio que aqui com as, árvores e tudo, os FPS baixam um bocado, mas estamos a 80 FPS, tipo, eu nem sei o que é que posso fazer aqui, sinceramente, mas vamos andar assim por aqui, e ver o que é que um gajo consegue fazer por aqui, mas estão a ver que os FPS estão tipo, tranquilos, não se passa nada, eu não sei o que é que posso fazer, vou ser sincero, porque eu cheguei ao fim do jogo, e esta parte é mesmo a seguir ao final do jogo, eu nem sei se posso sair aqui, para algum lado, para alguma coisa, tenho isto tudo bloqueado, eu não faço ideia, mas acho que isto dá para ir para algum lado, não é, se eu entrar aqui, vamos ver, pode ser que sim, está, estamos com 116 FPS, isto é em high, e corre mesmo, mesmo bem, e corre, ah, outra coisa, estamos a correr isto do HDD, atenção, não façam confusão, estamos a correr isto do HDD, e eu instalei isto no HDD, porquê, porque ele se corre no meu Playstation 4, e no HDD, também deve correr aqui no PC, digo eu, graficamente o jogo está lindo, e se eu ativar o FSR, isto ainda com mais FPS fica, mas, FSR 1080p, não é a melhor coisa, sinceramente, não gosto, mas, podemos testar, a ver como é que corre, isto, tipo, chegar lá em cima, e o guão enchevo, vamos agora aqui, não é aqui, não é aqui, também não é aqui, como é que eu vou aos, ok, settings, vamos a graphics, não é graphics, vamos a display, vamos ativar aqui, o FSR, quality, e teve um boost grande, da FPS, agora, eu acho que a imagem, não está tão nítida, como estava, porquê, porque 1080p, ou seja, 1080p com FSR, ele vai baixar de 1080p, vai pôr para aí, 720p, não, 720p não, 900p, e depois faz o upscaling, para 1080p, vamos com 100 e muitos FPS, está a colher, aqui até podem correr em ultra, que não há problema nenhum, ok, o meu comando, está para aqui, a vibrar, como é o caralho, eu não sei porquê, eee, feche-se luz, mas eu com o FSR, para acaso, vou ser sincero, não gosto, por exemplo, aqui, que é uma zona, que está com muita coisa a acontecer, estamos com 120 FPS, vamos agora, desativar o FSR, e vamos ver, como é que isto corre, off, oh, tranquilo, sem FPS, e graficamente, o jogo está a correr, super bem, primeiro, e graficamente, está, mesmo bonito, e ah, está muito fixe, corre mesmo bem, por isso, aprovado no God of War, a 5700 XT, já que estamos, num dos jogos da Sony, e da Playstation, Uncharted 4, para PC, a nível de settings, como sempre, 1080p, não temos FSR ativo, o V5 está desligado, e estamos a correr, o jogo, em ultra settings, portanto, é o máximo, de gráficos, e vamos testar, a ver como é que corre, isto depois, de ele acabar de fazer, o shaders, que está ali a fazer, e está a 13%, vamos esperar, que acabe o shaders, porque estamos a correr, de um HDD, isto vai demorar, uma eternidade, meu Deus, nem é bom, mas vamos esperar, e vamos testar o jogo, ora bem, eu vou ser sinceros, eu não esperei, que acabassem a ser o shaders, porque é que ele estava, a demorar tanto tempo, por causa de estar no HDD, portanto, estamos aqui a jogar, sem os shaders, ou, sem ter feito, o compile dos shaders, portanto, pode acontecer, por acaso não, por acaso, o jogo está a correr, para um fluido, e estamos com 100 FPS, em ultra, portanto, eu já não me lembro, onde é que eu fiquei aqui, eu sei que tinha que fazer aqui, qualquer coisa com isto, ou se calhar, eu já fiz, eu ia dizer, que era fixe, eu vos mostrar, alguma coisa lá fora, porque eu já não sei, o que é que tenho que fazer, porque eu não sei, como é que acabei, mas ok, chegamos cá fora, vai ter agora stutter, porque está a ler os shaders, e temos aqui, alguns gais, baixamos para 90 FPS, mas é super tranquilo, no entanto, eu vou tentar, eu vou tentar, isso é sem shaders, esta aqui é fácil e este aqui ok mas acho que deu para perceber como é que funciona no entanto o que é que podemos fazer estamos aqui com 117 fps vamos aos settings e vamos ativar o fsr só para ver como é que dá aumentou para aí 15 fps e este jogo para acaso tem uma melhor implementação do fsr do que o god of war parece está a correr super bem, nós estamos com 90 e tal estamos com 120 mas já isto é o Uncharted com a 5700 XT o meu comando até ficou aqui a vibrar até à morte cyberpunk agora eu confundo sempre a 2077 porque eu agora tenho o Battlefield 2042 eu confundo não interessa vamos aqui a vídeo se eu encontrar aqui full screen 1080p graphics estamos a correr vou pôr aqui preset high e vamos tirar aqui o fsr e isto tem um bug que normalmente vocês já estiverem dentro do jogo e fizerem isto que eu fiz agora que é metem high e desativam o fsr ele continua com o fsr ativo vocês têm que ativar novamente o fsr e desativar novamente para ele ficar sem o fsr portanto vamos continuar e vamos ver como é que corre e como vocês podem ver exatamente aquilo que eu estava a explicar do bug que tem este jogo eu estou aqui com 79 fps 80 fps não é os fps normais sem fsr e eu agora vou chegar aqui vou pôr só para vocês verem vou pôr o fsr isto é bug do jogo porque já aconteceu a muita gente até o Linus já comentou isto o hardware unboxed e eu puse o fsr e agora reparem os fsrs são exatamente iguais e agora vou tirar o fsr reparem os jogos hoje por acaso hoje em dia saem com muita qualidade vou tirar o fsr e agora reparem nos fps passou para 60 ok agora sim está sem fsr portanto estamos acima dos 60 fps sem fsr estamos aqui com basicamente isto está a correr é outro jogo está a correr do hdd por isso peço imensa desculpa mas até é um jogo que corre bem e estamos com 60 70 fps em high settings e isto é um jogo que a gente consegue jogar 1440p com fsr e funciona mesmo impecável para já vamos andar assim por aqui pela cidade só para vocês verem a nível de desempenho e gráficos ali quase que baixava de 60 fps é óbvio que deve às vezes deve ir para os 50 se aumentarmos aumentarmos ativarmos o fsr para quality agora é uma experiência muito mais fluida estamos com 90 fps 96 80 e é muito mais fluido o jogo corre muito melhor e a nível gráfico sou sincero e estamos a fazer psqueline de 80 e este jogo consegue fazer um bom trabalho com fsr em 1080p é incrível até vou jogar com o comando que eu gosto mais é mais cinemático vamos por como é que eu aplico ok e agora vamos por aqui vamos deixar o fsr basicamente a 1440p com fsr temos o desempenho de 1080p sem fsr depende de como é que vocês querem jogar é óbvio que eu posso atenção podemos fazer o seguinte podemos experimentar por exemplo estou-me a meter aqui em B com os apertados podemos experimentar por o fsr em balanced e se calhar conseguimos melhor os fps ainda e não sei como é que é a nível de qualidade opa porque balanced e agora vamos fazer aplicar ah tivemos um boostinho de rps e a nível de qualidade não está assim mas sinceramente esta gráfica é para correr e esta gráfica parece-me correr pior do que a 6600 XT neste jogo em específico ok reparem que viram as luzinhas atrás parecia que aquilo estava assim isto deve ser do fsr mas já acho que a melhor solução aqui sem dúvida é jogar por exemplo o fsr quality e depois vamos fazer aplicar e depois aqui a resolução a 1920x1080 sim sem dúvida alguma fica com melhor qualidade não sei como fica com melhor qualidade e o jogo corre fluidíssimo portanto prefiro assim como podem ver este é o cyberpunk na 5700 XT shadow of the tomb rider vamos ver aqui display and graphics e basicamente estamos a jogar 1080p fullscreen exclusive vocês podem ver até aqui diz 5700 XT 1T aliasing TAA e depois temos aqui o highest preset e é isto que vamos jogar eu podia correr o benchmark e se calhar vai ter que ser porque eu não tenho nenhum save game disto como é que é possível dependendo de se isto demora o único tempo até eu conseguir jogar ou não poderei fazer o benchmark já tomo rider nessas cenas é sempre muito top mas está a correr super bem super super fluido vocês aliás olham para o frame time e vocês conseguem perceber que está no mesmo fluido estamos ali com 125 fps 1% low 114 ou seja está muito perto do average 1% low portanto está como a gente quer é super fluido é óbvio que se calhar vocês vão sentir algum stutter porque está no hdd se for alguma textura nova que eu tenha que ler mas fora isso o jogo tem uns gráficos incríveis ainda porque este jogo é antigo e o nível de fps e tudo está brutal eu agora queria só ver se efetivamente isto tem FSR ou não porque eu não faço ideia o que é que isto tem ou deixa de ter eu tinha a ideia que não tem o fidelity cache tem o podemos usar o intel xe tem o dlss intel xe e não tem FSR what the f why vamos pôr ultra quality e ver como é que corre com o intel senas não sei se dá ou não deveria parece que sim e parece que ficámos com pior qualidade e menos FPS incrível ok já estamos numa parte finalmente em que conseguimos controlar o boneco e isto está com o intel xe e não é muito boa qualidade e eu acho que perdemos FPS mas vamos a ver até estou curioso eu estou curioso pelos FPS vamos ver aqui estamos com 84 e vamos tirar isto não percebi o que é que aconteceu muito sinceramente mas ou estranho ya intel xe se tira o bairro de FPS ya mas Shadow Tomb Raider que alguém tocava com tudo tudo no máximo Warzone 2 vamos testar aqui o Warzone 2 mas antes de começarmos vou só mostrar aqui duas coisinhas que este jogo é muito bem optimizado se tiverem 70 no jogo isto já aconteceu comigo com a 6.660XT aconteceu com esta gráfica com a 3080 vocês vão aqui a quality e vejam aqui no Video Memory Scale ok esta coisa que está aqui em cima Video Memory Scale tentei não pôr muito alto eu neste tinha 90 e ele dava 70 no jogo eu pus 70 e ficou impecável outra coisa que acontece é a sair do avião a imagem crashava sempre e depois quando voltava a imagem ele lagava voltava a imagem e eu às vezes estava no chão já estatulado e já estava entrando no lag o que é que vocês fazem para resolver esse problema ativa um weapon motion blur e já não acontece isto neste computador estava sempre a acontecer com a 6.660XT com a 5.760XT na NetBe pessoal com 30.70 30.60 30.80 acontecer isso ativa um weapon motion blur e isso deixa de acontecer e eu vou-vos mostrar agora como é que é eu vou sair do avião e não vai acontecer isso e antes quem me segue na Twitch sabe que eu na stream estava sempre a acontecer isto e desde que eu ativei esta opção nunca nunca mais aconteceu tudo bem vamos cair sei lá aqui agora quer passar um sítio longe quer para vocês verem que já não vai acontecer essa situação do bloquear quando eu estou a sair do avião normalmente eu chegava aqui esta parte a imagem ficava free parava e quando voltava eu não ia a tempo de abrir o paraquedas estaculava-me no chão e quando dava por ela já estava a entrar no colar quando voltava a imagem era isto que era incrível por isso é que eu deixei de jogar neste computador porque eu não sabia o que é que se passava e isto de sair do avião só acontecia neste PC em específico ativas o weapon motion blur expliquem-me agora porquê não faço ideia não faço ideia mas pronto estamos a jogar 1080p com os settings basicamente eu não vos mostrei mas é no mínimo mas eu já vos mostro deixem-me só esconder aqui a ver se ninguém aparece eu não sei se alguém vem para aqui para a minha veia vamos aqui a settings graphics e basicamente o que é que eu faço venho aqui meto mínimo e depois meto resolução a 100% fidelity cache a 100% aqui meto o filmic sma2x e depois não faço mais nada a não ser o video memory 70 e meto aqui em baixo o weapon motion blur ok é só isso que eu faço e é isso que está estes settings aqui a correr deixem-me só pôr a minha webcam outra vez ao sítio e agora vocês podem ver que o jogo está a dar mega fluido eu não estou a jogar com headsets eu não vou ouvir se aparecer alguém e vou levar no cabaço mas não interessa mas vocês conseguem ver que estamos aqui com uns FPS a correr o jogo e o jogo está a dar super fluido embora isto seja um jogo mal optimizado atenção em que computador for toda a gente se queixa do mesmo o problema é que eu estou sem headsets e não ouço nada vale que eu sou o mesmo bom jogador boa toda mas já digam-me vocês o que é que acham do desempenho disto sinceramente normalmente as AMD têm tendência a dar melhor nos warzones seja o 1 seja este nos call of duties a AMD costuma ter melhores desempenhos parece-me estar a correr muito bem mas digam-me nos comentários o que é que vocês acham do desempenho desta gráfica no Warzone 2 World War 3 é um jogo gratuito está na Steam vocês podem sacar o jogo acho que tem na Steam mas procurem por World War 3 é um jogo gratuito é tipo um Battlefield mais ou menos mas não sei se agora tem muita gente a jogar ou não mas é um jogo fixe de se jogar e decidi pôr aqui também para mostrar o desempenho porque há muita gente que também joga disto ainda no outro dia me falaram na stream portanto vou-vos mostrar aqui o desempenho como é que eu tenho isto? 1920.980p fullscreen basicamente o que eu tenho aqui é GPU Buffering Enable que isto dá mais FPS no jogo e notas de diferença a nível de latências e depois tenho o preset em Ultra ok? e até acho que dá depois vocês podem escolher aqui o preset Ultra e depois só têm que ativar o ele já fica com ele ativo têm que ter noção reparar se está mesmo ativo ou não o GPU Buffering e basicamente é isto está o preset em Ultra vamos sair daqui vamos entrar aqui num jogo Team Deathmatch e vamos fazer play e vamos ver como é que corre estamos aqui no World War 3 e num mapa que eu nem conhecia isto deve ser um mapa novo que saiu e eu nem fazia ideia que tinha saído pronto eu acho que o HDD já liu qualquer coisa eu ia matá-lo Dragão não sei porquê eu acho que o HDD já fez o aqui o load que tinha que fazer vamos ver agora como é que ele corre o frame time está impecável nível de FPS impecável estamos com tudo em Ultra não se esqueçam e com 5700 XT por acaso este mapa é assim um bocado estranho diga-se passagem mas este é um jogo engraçado até graficamente não é mal por acaso não acho não conheço este mapa peço desculpa mas está a funcionar bem o mapa deve ser tão grande que nem aparece ninguém eu nem sei o que é que tem danos até eu estava aqui alguém a dar me cito de trás não Jesus pensei que ia correr bem pior por causa de estar a correr do HDD eu não sei o que é que está ver o que é que estava a acontecer Dying Light 2 é um dos jogos que quando saiu eu comprei e joguei e cheguei ao fim e curti todo o jogo não pensei que fosse gostar tanto do jogo é muito fixe e vamos testar o jogo a ver como é que ele corre portanto o que é que temos aqui temos 1080p fullscreen vou tirar o FSR no upscaling vertical sync off portanto vamos fazer save e agora vamos para advanced settings e estamos a correr o jogo em direct x12 e depois temos o preset em high temos o preset high basicamente se formos aqui high quality eu tenho em direct x 12 eu por acaso não sei qual deles é que funciona melhor se é o direct x 12 ou o 11 eu vou pôr o 12 que eu vou por zoom e que o 12 funcione melhor portanto e vou deixar assim ok e vamos jogar com tudo em high e vamos ver como é que o jogo corre e depois vamos ativar o FSR estamos a correr com o jogo estamos a correr do HDD mais uma vez eu não tenho espaço no disco portanto o que pode acontecer é quando são texturas novas que está a ver pela primeira vez pode haver um setor ou outro mas de resto ele funciona super tranquilo eu já não sei como é que eu abro paraquedas eu não sei como é que se joga isto se eu jogar com o comando eu nem sei jogar opa aquela é mais ok mas estamos aqui nos 60 e tal 70 fps e por acaso o desempenho parece-me ser mais ou menos o mesmo de quando eu jogava com a 6700 6600 XT parece-me ser o mesmo desempenho pau sopa na bochecha eixo pumba mas está a correr super bem vamos embora daqui já vai dar parece-me o que é que podemos fazer estamos aqui com 60 e tal 60 fps vamos ativar o FSR agora é isto opciones lá vamos ao upskilling e FSR quality e passamos para 90 fps 60 e eu estou que por acaso também tem uma ui o que é isto tem uma boa aplicação do FSR reparem-se lá está por causa do sharpening que aplica o FSR eu acho que fica com melhor qualidade com FSR do que sem FSR what the fuck isto também acontece muitas vezes com o LSS não sei se vocês repararam mas parece-me ter focado com melhor qualidade e com bem mais fps what the fuck este jogo é um bom jogo para jogar com o FSR vamos por aqui novamente e agora até vamos abusar um bocadinho 1440p com 70 fps com o FSR a 1440p Spider-Man Spider-Man does whatever Spider-Man does oh 60 fps e estamos a jogar 2k com esta gráfica e esta tensão também é um jogo que puxa bastante não é um jogo lebezinho o que é isto isto é o Dying Light 2 na 5700 XT e é o último jogo que a gente vai testar com a 5700 XT bem pessoal como vocês puderam ver este é o desempenho da 5700 XT reference da MSI que comprei na SEX usada com 3 anos garantia por 275€ e como podem ver a nível de desempenho é melhor do que uma 3060 ou uma 6600 não XT mas eu vou comparar com a minha 6600 XT em alguns jogos não tantos como estes mas em alguns jogos para ver realmente qual é a diferença a nível de desempenho atenção que este não é o melhor modelo para vocês comprarem porque tem clocks mais baixos atinge mais temperaturas por causa do cooler de ser o blower style portanto não é o indicado no entanto se comprarem uma 5700 XT aconselho na SEX por causa de ter os 3 anos garantia algum problema eles trocam ou devolvem o dinheiro mas se não viram o vídeo que eu fiz sobre isso tem um vídeo no canal ou vou tentar linkar aqui se não me esquecer e comprem sempre uma versão sem ser a reference porque vão ter muito melhor desempenho melhor cooling portanto é sempre mais aconselhável eu por acaso gosto deste modelo acho o modelo bonito e é um modelo reference eu nunca tive uma reference é a primeira que eu tenho reference portanto gosto bastante da gráfica e a gráfica fica mesmo muito bonita com aquele led a dizer Radeon portanto digam-me nos comentários o que é que vocês acharam do desempenho se era aquilo que vocês estavam à espera ou não e se vocês tiverem uma gráfica 5700 XT e jogam com ela digam-me como é que é o desempenho no vosso PC se é mais ou menos aquilo que eu vos mostrei aqui pessoal se gostaram do vídeo façam like subscrevam o canal partindo com os vossos colegas lá embaixo na descrição tem a minha Twitch podem vir ter comigo onde eu tenho jogado até com esta gráfica portanto e não se esqueçam de fazer subscrever no canal ajudem imenso se subscreverem no canal e fizerem like no vídeo portanto não vos gostar nada é gratuito e eu fico contente e pode ajudar a trazer ainda mais conteúdo para o canal pessoal beijos na strabicho vemos no próximo vídeo ou na próxima stream fui tchau 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 tchau